O nosso cardápio, eu vou falar rapidamente naquelas coisas que não interessam para o debate, eu vou entrar mais no debate, não vou cançá-los aqui para a pesquisa, até porque esse material vai ficar à disposição. Mas basicamente a gente vai falar um pouco da importância do território de Paraty, os seus ativos, a questão da gastronomia sustentável, o ineritismo que esse movimento apresenta, e falar um pouco sobre a importância que nós temos agora de preservar essa proposta. Eu acho que é a coisa mais importante, como preservar, mas principalmente como integrar a gastronomia sustentável, tem outras iniciativas no município de Paraty, e Paraty tem muitas iniciativas, aqui o trabalho é de integração na década. A informação da Unesco, que fala que nesse mundo global, a revitalização das culturas cada vez é maior, tem maior importância, ou seja, não foi à toa que Paraty foi escolhida como cidade criativa da gastronomia, o mundo, é exatamente em função dessa cultura local que tem, que apresenta, e essa cultura é o que? É o resultado das pessoas que estão na região. Aqui é uma foto de quilômetro, o pessoal de quilômetro recebeu uma certificada de gastronomia sustentável. Eu vou dizer que território, por que trabalhar com território? Quando eu falo território, eu posso estar falando de uma cidade, de uma vila e até do meio rural. O território aqui é no sentido de que as pessoas que moram num lugar, elas se empoderam em função desse lugar, e elas criam, digamos assim, um iniciativo, ou seja, não é alguém de fora que vai nos trazer o que nós devemos fazer. Nós nos organizamos, não para ser contra o que vem de fora, mas para tentar intercambiar o que nós queremos com o que vem de fora pode trazer. Ou seja, uma política pública que venha para esse território, ela tem que necessariamente dialogar conosco. Nós temos nossas prioridades, as políticas públicas têm suas prioridades, como essa de gênero, por exemplo, é como nós vamos fazer essa inter-relação. Essa que é a importância do território. Mas uma das maiores importâncias que o território tem é a identidade das pessoas, como as pessoas autoestimam, como as pessoas colocam em relação a esse território. O trabalho tem resultado, do que foi feito, do que eu acompanhei com as pessoas que estavam aqui, 2010 e 2012, aquela discussão de Sebrae, tudo isso, e mais algumas entrevistas que eu fiz mais recentemente. Então, o consumidor de hoje, é o que a Jane falou, e o que a Teresa também fala, o consumidor de hoje não quer comer qualquer comida hoje. Ele não quer comer uma comida que seja dissociada de uma origem, de uma proposta cultural. Ele não quer comer uma comida que dêem trabalho escravo, por exemplo. Ele não quer comer uma comida que não tenha uma referência de um lugar. Hoje é o consumidor pós-moderno, que hoje ele pensa principalmente que o produto tem que ser saudável, a questão da gastronomia sustentável, o meritismo que esse movimento apresenta. A referência a produtos locais produzidos pela agricultura familiar e a peça artesanal. Eu acho que isso é uma coisa bacana, que é uma preferência institucional, em termos desses produtos. Pescar-se artesanalmente, com procedência, promover a interação entre turistas, produtores e comunidades. Aqui vocês veem, tratamento de águas, piso de energia, certificação de consumo. E uma coisa incrível, eu nunca vi esse lugar nenhum. Eu tenho pesquisado um pouco de gastronomia em algumas regiões do Brasil, mas eu nunca vi uma aplausa como essa, que é revolucionária. Interagir em conjunto com os agricultores, pescadores e artesanal locais, para que o poder público garanta, através da legalização fundiária, estope de terra para a agricultura familiar. Isso aqui não existe, não é nenhum. Se nós vamos ter a capacidade de executar isso, vai depender muito da gente, do nosso trabalho em si. Mas nós sabemos, por exemplo, que hoje, se eu não estou enganado, 78% da área de Paraty é reserva. O Gilberto falou, mais de 70% da região de Paraty é de preservação permanente. E por conta disso, a gente tem uma área bastante restrita de produção. Então, nessa área, de pequena, a gente precisa desenvolver uma agricultura muito equilibrada, que permita que esse impacto seja o mínimo possível dentro dessa realidade que a gente vive. E isso aí cria uma série de necessidades em termos de tecnologia, em termos de informação. E o Gilberto tocou muito bem a questão da EMATER, que é um instrumento fundamental para a gente ter essa... para que essas informações cheguem aos produtores, cheguem às pessoas que estão dentro dessa rede. E o que é fundamental, não é? Então, eu acho que a gente tem uma série de tarefas. se a gente quer buscar essas metas que a gente elecou aqui, que o Gilberto elecou, que o Nibus frisa muito bem isso, acho que a gente tem uma tarefa... uma série de tarefas aí bastante pesadas para desenvolver. A gente, infelizmente, esses últimos anos, a gente tem estado ausente, a gente se afastou muito do município, mas acho que não foi só a gente que se afastou. Acho que para ti também, a gente até brinca, que o Ministério tem uma série de apoios que a gente pode dar aos municípios, mas depende muito, como a nossa equipe é muito pequena, a gente precisa muito de ser cobrado, a gente precisa muito que o município apareça lá, porque a gente não tem que atender a todos. Um mundo de coisas, principalmente de apresentação do Gilberto, eu acho que foi uma apresentação que ao mesmo tempo organiza a cabeça da gente, mas por outro lado deixa a gente meio tonto, porque é muita coisa, são muitos lados, são muitas providências que têm que ser tomadas, são muitas ações, e eu vim parar na gastronomia sustentável, trazida pelo Celso e pelo Gilberto, alguns anos atrás, não me lembro quantos anos a gente estava tentando lembrar, e eu sinto uma mudança bem boa para muito melhor. A minha sensação nessa visita agora é que houve sim uma evolução bastante importante, não só nas premiações, que a gente sabe que a cidade ganhou, e que isso sempre é resultado de uma série de coisas e dos esforços dos políticos. Ana Bueno é minha colega do Carta da Boa Lembrança, que é uma associação de restaurantes, que nós nos conhecemos há muito tempo, é uma batalhadora. Mas, assim, então eu acho que talvez o que seja a coisa que talvez fosse mais importante é que a gente meio que cada um percebesse qual é o seu universo, e não de uma forma para separar, mas de uma forma para organizar e tentar traçar uma meta em relação àquele seu pedaço do bolo, falando em receita. Eu queria falar para vocês um pouco da perspectiva, então, da minha perspectiva como dona de restaurante. Eu tenho um restaurante desde 81. Isso aqui foi uma solução gráfica. Eu sou designer de formação, então para mim as coisas têm que ser comunicadas de um jeito simples e muito direto. Isso foi uma forma. Existem outras. Esse aqui eu vou deixar aqui com vocês, com os amigos e com vocês, para se inspirarem, se quiserem fazer alguma coisa parecida ou tocar. Uma credibilidade para o restaurante muito grande. Agora, além disso, no cardápio que está do outro lado, tem as receitas. E nas receitas, do lado de cada receita, tem uns numerozinhos daqueles produtos que são trazidos diretamente da agricultura familiar. Então, quando você olha um prato cheio de numerozinhos, como esse daqui, ele é mais sustentável do que um que só tenha um número ou que não tenha número nenhum. Excesso de comunicação, e eu acho que não fica muito claro para quem senta na mesa, nos restaurantes, que tem gastronomia sustentável, mas o que é gastronomia sustentável? E o gastronomia vai parar para explicar. Então, tem que se peneirar um pouco. Eu sou mandioqueira, gosto de peneirar uma farinha. Então, acho que tem que se peneirar tudo o que foi feito aqui por vocês, e achar qual é o caminho, qual é a estratégia. E tem que ser por parte, tem que ser didática, tem que ser educativa, para o povo daqui, e também para o povo que veio visitar a cidade. Não é só ganhar o título, a gente tem um comprometimento grande com esse título. Então, a gente tem a marca, que a gente vem divulgando, que a gente começou fazendo um trabalho bem forte. O Jorge Ferreira, nossos atores do filme, que a gente também está fazendo para poder divulgar também, que a gente começou pensando na ideia de fazer um vídeo institucional. Mas Paraty é tão rico, que a gente acabou, devemos fazer um filme. Porque ficou tanto material, tão bom, tão bacana, que as pessoas entendam que essa é a cidade criativa. Agenda 21, quem sou eu para falar? Na verdade, eu tenho um pequeno trabalho, que eu comecei há pouco tempo. Hoje, eu ocupo uma cadeira da Secretaria de Cultura. Mas sou paratiense também, meu irmão tinha o melhor bar da cidade, que era o Dinis Bar, bastante gente conhecia. Isso, é saudoso. Então, a gente tem toda uma história aqui, um carinho todo especial. Então, hoje eu estou ocupando uma cadeira, onde a Secretaria de Cultura, a Cristina Mazeta, vai fazer um trabalho que eu acho incrível. Então, eu acho que a gente está indo, caminhando todo mundo no mesmo rumo. Então, a gente tem o observatório, que a gente já, né, que já vem sendo implantado. A gente tem uma pessoa cuidando disso. Eu ajudo um pouco, mas a gente tem aí feito um trabalho com a agricultura familiar. A gente aproximou a agricultura das escolas com o projeto Escola de Comer, que eu também fui uma das madrinhas também, junto com a Ana Bueno, que a gente chegava nas escolas para poder começar a desenvolver um trabalho, um cardápio, que hoje é incrível. Você chega lá, que as crianças têm uma comida assim, bem rica, bem bacana, que é onde as merendeiras mudaram também todo esse conceito, essa merenda também, que foi um trabalho também bem bacana. A gente tem hoje, a gente acabou de... Hoje não, né? Agora, essa semana da Flick, a gente, junto com os domingos, já existia um circuito gastronômico. Só que a gente hoje, a gente aproveitou esse domingo, nos aproximamos mais e criamos um maior, onde ainda é pouco, mas aí tem a parte dos restaurantes que tem que entender esse título também, onde pegar um palmito da Cida e transformar um espaguete, representando um país. E esse é um conhecimento que não é de agora. A gente está falando da PANQ, a PANQ é uma abreviação de Plantas Alimentícias Não Convencionais, só que isso é um termo novinho, né? Tá bom e tal, mas isso é novinho. Mas, essa cultura de coletar plantas, isso é antes da agricultura, tá? Antes da gente parar, pegar de uma enxada, ou marar no trator e tal, a gente coletava, a gente era coletor. E aí sim a gente valorizou a biodiversidade, sabe? Aí a gente valorizava a biodiversidade inteira. E eu acho que a gente está nesse momento também de se atentar a isso, né? Quando se fala hoje do mapa geográfico de Paraty, que a gente tem hoje, que é de 100% de preservação permanente, né? Na área do Parque Nacional, eu sofri um impacto muito grande do Parque Nacional, não sei se eu vou contar, porque é muito tempo. Mas, você vê que essas unidades de preservação, elas precisam existir, por quê? Porque alguém estava devastando. Devastando pra quê? Uns pra plantar banana, outros pra tirar madeira, outros pra plantar cana, outros pra plantar abacaxi. Mouca cultura por muita devastação, né? E a gente perdeu as curiosidades. Se a gente voltasse a coletar de forma consciente, ponto importante, consciente, que é a inversão do comer pelo alimento, né? A gente vai se alimentar, então a gente precisa de menos quantidade. Três folhas de oropronóbis já é o suficiente, né? Não é de perda de luz, não. Porque pode ser pouca e não ganha diversidade. Se a gente voltasse a usar essa prática de forma consciente e mais realista até, né? Com a coisa feita, a gente iria preservar tudo. Precisava ficar criando unidade, sabe? A gente já estaria nos atentos a isso, né? Vamos estender. Eu acho que é um prazer também, né? Obrigado.